Nós vamos dar continuidade aos estudos. Estamos na unidade falando do diálogo. Primeiro capítulo nós trabalhamos, que nos ajuda a dialogar, né? Dialogar e pensar é o nosso segundo capítulo da unidade 2. Aqui nós temos uma imagem onde o símbolo da filosofia, da sabedoria é a coruja, tá certo? Nós temos várias palavras aqui, é porque a imagem não dá pra você visualizar direito, mas tá falando sobre o diálogo e sobre a importância de ouvir a opinião do outro, certo? Então tudo tem a ver com o diálogo. O diálogo é a solução. Um dos grandes males da humanidade atualmente é o fato das pessoas não conversarem, né? Não ter, não exercitar a escutatória, que foi o que nós iniciamos na aula anterior. Elas não sabem como falar e muito menos como ouvir. Às vezes as pessoas falam, né? Como se estivesse brigando, né? Então o saber falar, às vezes você tá falando até uma coisa que não é legal, mas você fala de uma maneira que não deixa o outro satiado. Então o saber falar é fundamental em um diálogo, né? Então elas não sabem como falar e muito menos como ouvir. Um dos maiores benefícios ao dialogar é que aprendemos a ouvir, a conversar e a interagir com outras pessoas. Ao aprender o tempo certo de falar, automaticamente se aprende a ouvir. Por quê? Se você está sabendo o seu tempo de falar, que não é o seu momento de falar, porque o outro tá falando, é porque você está ouvindo, está tendo atenção no que aquela pessoa está falando. Então, aprender a ouvir, você pode melhorar a si próprio. Aprendendo a ouvir, nós podemos melhorar a nós próximos, certo? Isso aí é um diálogo, é uma solução. E nossa abertura, o nosso início, que nós já iniciamos na aula anterior, nós estamos revisando essa parte de dialogar e escutar, da página 298. O diálogo, todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo adora a falar. Mas escutar, pouquíssimas pessoas têm essa paciência, porque acham que é difícil escutar. É bom falar, mas não é bom ouvir o que outro tem pra falar. Então, às vezes, nem conseguimos ouvir um amigo contar sobre sua irmãzinha que acabou de nascer, ou sobre um brinquedo legal que acabou de ganhar. Porque sempre você vai achar que sua história, o seu brinquedo que você ganhou, a sua irmã faz coisas melhor do que a irmãzinha daquele outro que tá falando, tentando falar e você já coloca uma conversa em cima. Então, já tem que falar outra coisa, né? Então, quando você vê uma pessoa falando sobre a irmãzinha, sobre o brinquedo, você já tem que falar uma outra coisa, que também ganhou um brinquedo, ou que o seu brinquedo é mais legal, ou que também tem amigos, né? Por que será que tem essa necessidade de você achar que a sua... O que você tem pra falar é melhor do que o que o outro tem pra falar, e não deixar o outro falar também? Qual o problema de você ouvir o que a pessoa tá falando até o final, né? Então, aqui nós temos uma mãezinha exercitando a auto-escutatória, ela está tendo paciência de ouvir o que a filhinha tem para contar, certo? Então, vamos para a próxima imagem, também fazendo parte da página 298, tá certo? A escutatória está em falta por aí. Tem muita gente precisando dela, por quê? Porque as pessoas não param pra ouvir uns aos outros, né? Tem gente até contratando outras pessoas só para escutar o que a pessoa quer dizer, o que ela quer dizer, né? Então, esses profissionais que são contratados, que exercem uma profissão, são os psicólogos, eles estudam, né? Para saber ouvir, certo? Eles são ótimos na escutatória. Aqui nós temos um psicólogo de crianças, né? Você tá vendo que a criança tá bem à vontade na expressão dele e ela tá com a sua plancheta significando dizer que ela é uma profissional, que ela estudou e que ela tá fazendo, registrando, observando ele, né? Escutando ele, mas ela também vai fazer depois um relatório do que ela ouviu, as observações dela. Então, escutar é tão importante quanto falar. Às vezes, até mais, um bom ouvido vale mais do que mil palavras. Escutar é um presente que damos a quem quer falar. Então, se a pessoa tá querendo falar, é porque aquele momento ela está precisando colocar para fora. E nós temos que aprender a ouvir, colocar para dentro as informações, o que ela tá querendo falar. Então, dialogar e escutar tem tudo a ver com amor, com paciência, com dedicação, né? Com o tempo do outro, respeitar o tempo do outro, certo? Então, nós já falamos na página 298. E nós vamos agora para a página 299, onde tem na conversa vai, conversa vem. Nós temos aqui um psicólogo, ó. O paciente dele falando, falando e ele registrando. O psicólogo, ele não resolve o problema de ninguém, mas ele está ali para lhe ouvir, para você colocar para fora essa necessidade de você, que você está tendo naquele momento, tá certo? Então, para se ter um bom diálogo, é preciso exercitar a escutatória. Para se ter um bom diálogo, é preciso saber ouvir, que a palavra escutatória tem a ver, você acha que precisa ouvir? Lógico, né? Que um diálogo é uma conversa sincera, né? Onde você olha no olho no olho, então você tem que saber ouvir, né? Tem que ser uma coisa recíproca. A pessoa está confiando em você, está com sinceridade em falando as coisas e você tem que ter a paciência, né? Ser tolerante e saber ouvir o que ela tem para falar até o final. A escutatória é ouvir o que o colega diz e contar algo melhor. Vocês acham que tem a ver com o colega, ele diz uma coisa e você vai em cima e diz alguma coisa melhor? Não, né gente? Não foi isso que nós estudamos. Nós estudamos que a escutatória é você tentar ouvir o colega, né? Ouvir o colega até o final. Depois que ele concluir o que ele está falando, aí sim você pode falar. Não tem nada a ver com você contar algo melhor em cima, né? Foi isso que nós estudamos. Em um diálogo, em que a escutatória ajuda? Você acha que no diálogo a escutatória ajuda de alguma forma? Lógico, né? Se o diálogo é uma conversa sincera, onde você coloca para fora o que você está sentindo naquele momento, onde você está precisando dialogar, você está querendo encontrar solução para alguma situação, então você tem que saber ouvir e essa escutatória vai lhe ajudar aí muito. Isso daí é uma conversa vai, né? Que faz parte das nossas rodas de conversa da página 299. Na página 300, nós temos alguns tópicos aí referentes também ao diálogo, né? Para dialogar com alguém é importante olhar para essa pessoa. Já pensou você dialogando com a pessoa, tentando encontrar uma solução para um problema, olhando para o lado, olhando para cima? Isso significa dizer o quê? Que você não está nem aí para o que aquela pessoa está falando. E dialogar não é isso, né? Dialogar tem que olhar olho no olho, né? Para aquela pessoa sentir a confiança de que você realmente está atento ao que ela está falando, que você está querendo encontrar uma solução para aquela situação no momento, né? Então, pode ser considerado um diálogo quando alguém manda e o outro obedece? Não, né, gente? Isso não é um diálogo. Dialogar não tem nada a ver com o mandar. Dialogar quer dizer encontrar soluções para determinadas situações, né? Então, é possível existir o diálogo se alguém acha que o outro não vai ajudar a resolver o problema? Não, né? Um diálogo em que você vai encontrar com a pessoa tentando resolver um problema e você acha que aquela pessoa não tem a capacidade de lhe ajudar. E isso não é um diálogo. Porque você já tem uma formação de opiniões, você não vai ouvir a opinião do outro, você não vai valorizar a opinião do outro, porque você acha que o outro não vai poder lhe ajudar. Então, isso não é dialogar. Então, o diálogo ajuda a resolver problemas? Sim, né? Ajuda a resolver problemas, porque são pessoas, uma ou mais pessoas conversando, né? Duas ou mais pessoas conversando, tentando resolver, tentando encontrar uma solução para determinada situação. Então, dialogar ajuda sim a resolver problemas e a evitar também alguns problemas, né? Tipo uma prevenção, certo? Então, essa página 300 aí, agora nós vamos para a página ainda 300, onde nós vamos falar nas situações que são legais, né? Que não são legais para um diálogo. Será que uma pessoa que gosta de discutir vai conseguir dialogar? Será que aquela pessoa impaciente, que se acha o máximo, que não tem paciência de ouvir o outro, que se acha melhor, ele vai ter condição de dialogar? Não, né? O dialogar tem que ter serenidade, tem que ter respeito, tem que saber ouvir o outro, né? Tem que saber respeitar a opinião do outro. Então, vamos ver o que é que o nosso livro nos traz na página presentes, tá certo? Então, junto com seus colegas, né? Você aí que não está na aula, não voltou para as aulas presenciais, junte-se com alguém da sua família, com um responsável seu, e veja algumas situações que não são legais, que não vão ajudar para que o diálogo aconteça, certo? Então, situações que fazem com que o diálogo deixe de ser um diálogo. De repente, ele passa a ser o quê? Passa a ser um desentendimento, né? Então, em grupos, no caso você e seu familiar, elabore uma peça teatral. Não há essa necessidade, mas você comente sobre a importância e quais as situações que não são legais para que um diálogo aconteça, tá certo? Algumas situações que não vão permitir que o diálogo aconteça. Na página do 301, tem um diálogo construtivo. A palavra construtivo tem a ver com construir, né? Com melhorar. Então, se eu vou construir, eu vou melhorar algo. Eu vou engrandecer algo. Então, um bom diálogo consiste em ouvir com atenção as ideias do outro e procurar apresentar boas soluções para um problema dos colegas. Dialogar significa se colocar no lugar do outro. E também apresentar ideias com respeito e com sinceridade, né? Não querendo ser o melhor, mas ideias, apresentar ideias. Não só ouvir as ideias, mas também apresentar ideias com respeito e serenidade. Serenidade seria com calma, né? Então, um diálogo não acontece quando alguém mente. Então, seria uma das situações da página anterior, né? Então, se você mentir, você não vai estar contribuindo para que um diálogo aconteça. Porque o diálogo tem que ser verdadeiro, uma conversa franca, né? O que você pode... Vai falar, não pode ter mentiras. Boas conversas são sempre aquelas em que há verdade dos dois. Do lado de quem fala e do lado de quem está escutando, exercitando a escutatória, né? Isso quer dizer que você tem todo o direito de discordar da opinião do outro. Você não é obrigada a aceitar o que o outro está falando. Porque você tem a sua opinião e você tem que procurar um momento certo para falar também. Tá certo? Então, desde que faça isso com respeito e apresente suas ideias de um jeito legal, né? Divertido, legal, com respeito, né? E verdadeiro. Dialogar também é isso. Nem sempre concordar. Porque você tem que falar também. Você tem que colocar a sua opinião. É importante que a outra pessoa também saiba lhe ouvir. Mas sempre procurar junto a solução para um problema. Certo? E nós vamos concluir essa aula de filosofia com um psicólogo aqui. Ouvindo, exercitando a sua escutatória. E eu vou deixar uma perguntinha para vocês também. Vocês exercitam a escutatória em sala de aula? Vocês têm essa capacidade de saber ouvir. Vocês exercitam, colocam em prática a sua regrinha de convivência de sala de aula. A sua regrinha de convivência na sua casa. De saber ouvir também a sua irmãzinha. De respeitar a opinião dela. Mesmo que ela seja mais velha ou mais nova que você. Então, coloque e pense. Porque filosofia tem tudo a ver com pensamentos, com ideias, com organização de palavras que você vai usar no momento certo. Ok? Então, nós concluímos aqui a nossa aula de filosofia. Um beijo. Fiquem com Deus. E exercitem a escutatória diariamente. Até a próxima.